GATO GALÁTICO GATO GALÁTICO Fala pessoal, eu sou o Gato Galáctico e sejam bem vindos ao ARTE GALÁTICA E hoje galera temos um desafio de arte muito da hora pra todo mundo fazer em casa O nome desse desafio é DESENHAR O QUE O CELULAR MANDAR E funciona basicamente assim Você coloca no celular DESENHAR E vai começar a aparecer várias sugestões Por exemplo aqui ta dizendo DESENHAR CACHORRO, GATO, AVIÃO, COELHO, CAVALO, SACO QUE? Basicamente o celular ta mandando eu desenhar uma coisa dessas Então vamos colocar DESENHAR CACHORRO Já que ele me pediu né E agora temos aqui DESENHAR CACHORRO INFANTIL, REALISTA, QUENTE CACHORRO QUENTE, SIM Vamos desenhar cachorro quente Quente E agora tem cachorro quente fofo Perfeito Esse é o primeiro desenho que a gente vai fazer hoje Então vamos começar Música Esse é o nosso cachorro quente fofo Sabe por que? Música Ele tem uns olhinhos bem fofinho Música Agora o ultimo detalhe pro nosso cachorro quente fofo Ele precisa ter Cat chupe Música 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 Eu nunca tinha pensado num cachorro quente fofo Só um celular mesmo pra falar uma aleatoriedade dessas Vamos lá DESENHAR Ok CACHORRO, GATO, AVIÃO, COELHO Vamos desenhar um coelho Coelho Ok Desenhar coelho fácil Desenhar coelho passo a passo Desenhar coelho da páscoa Desenhar coelho em pé Coelho em pé? Eu nunca vi isso Isso vai ser bom Coelho em pé já me deu uma super ideia Se liga só Vamos lá então Música Agora vem a parte que eu mais quero fazer Música Música Coelho em pé Bom, pra complementar eu vou fazer um cenário legal aqui Música 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 Tchau, tchau. Olha a carinha dele. Ele adora ser um coelho e um pé. Galera, eu tô tirando esse tempinho pra agradecer a todos vocês por fazerem parte da hashtag Força Miao. A Força Miao é a campanha mais forte que a gente já fez em toda a história do Gato Galáctico e todos vocês estão participando. Como vocês sabem, o canal Gato Galáctico é o canal que mais cresce no YouTube atualmente, mas o YouTube vive cortando as nossas recomendações. Tô vendo, hein, YouTube? Tô de olho. E pra gente vencer esse sistema do YouTube, eu preciso que todos vocês compartilhem os vídeos do Gato Galáctico, compartilhem esse vídeo agora. Embaixo desse vídeo vai ter um botão escrito Compartilhar, você clica ali, escolhe a rede social, eu geralmente compartilho sempre no WhatsApp. Daí você escolhe um amigo, uma amiga ou um grupo de amigos, coloca Compartilhar com a hashtag Força Miao. Porque só dessa maneira a gente vai conseguir mostrar pro YouTube inteiro que nós somos a família mais forte. Então vamos lá com tudo, hashtag Força Miao, compartilha o vídeo porque nós somos a família de miaus mais forte, mais positiva e mais criativa de toda a plataforma. Força Miao! Ok, vamos lá de novo, desenhar coelho, cavalo, sapo. Dessa vez vamos desenhar um sapo, galera. Sapo, ok? Sapo fofo, sapo pequeno, sapo pulando, sapo dentro do saco. Essa é a melhor sugestão que eu já vi na minha vida, sapo dentro do saco. Vamos fazer esse, hein? Ok? Agora tudo pronto. Vamos começar. A gente começa pelos olhos, depois a cabecinha, depois mais um olho. Galera, por ser um sapo ele tem olhões aqui e ele tá olhando pras extremidades. Mas ele também tem um bocão, porque ele tem que estar feliz. E aqui vai ser o saco. Boa! Ok, temos um sapinho dentro de um saquinho. Vamos colocar os enfeites aqui de cenário. Quero fazer a comida favorita do sapo. Moscas! Perfeito! Sapo no saco. Ou saco no sapo. Ou sapo no saco. Se falar mais de 10 vezes não tem como saber se é sapo no saco ou saco no sapo. Bom pessoal, agora eu quero saber de vocês. Coloca aí nos comentários qual foi o seu desenho favorito e qual foi a ideia mais criativa que o nosso celular mandou a gente fazer. E olha, eu quero muito que você faça esse desafio também e não esquece de mandar pra mim pra Caixa Postal 8019 Florianópolis Santa Catarina. E aí produção, qual o favorito de vocês? Eu gostei mais do sapo no saco. E tu, moleque? Eu também, o sapo no saco. Eu vou falar real também, mas é chato a gente descartar esses aqui como se eles não fossem tão legais. Mas sapo no saco é realmente muito engraçado. Bom, mas eu curto muito o cachorro quente fofo também. Inclusive, ele fala, ó. Olá! Se você curtiu o vídeo, já sabe, se inscreve aí embaixo no canal. Hashtag Sumiau. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.